Bem-vindos a mais uma videoaula de Física do Explica Enem. Meu nome é Amanda e eu vou apresentar para vocês os próximos temas. Hoje nós vamos ter o nosso primeiro contato com uma nova grandeza física, o trabalho. Nós avaliaremos ele na força normal e também aprenderemos sobre uma nova classificação de forças, a centrípeta. Prontos? Vamos lá! E aí, você já tem alguma noção do que deve ser o trabalho? O trabalho é uma grandeza física que relaciona a força ao deslocamento. Bem útil, né? Vamos combinar que faz bastante sentido relacionar essas duas grandezas. A força e o deslocamento são grandezas vetoriais e, portanto, possuem módulo, sentido e direção. Já o trabalho é uma grandeza escalar e, por isso, nós precisamos nos atentar ao sinal. Sim, nós podemos ter trabalho positivo e negativo também. Por mais que pareça estranha essa ideia de trabalho negativo, né? Mas já já a gente chega lá. O trabalho de uma força constante, e eu repito, somente constante, pode ser calculado pela fórmula do trabalho, que é representada pelo W, igual à força vezes o deslocamento vezes o cosseno do onglo entre esses dois vetores. Já a unidade de trabalho, a gente pega da força, que é o Newton, vezes o deslocamento, que é um metro, e multiplicadas essas duas grandezas, a gente chama de joule. Mas e aí? O que a gente faz no caso da força variável? Bem, como vocês já podem imaginar, a gente vai ter que recorrer ao nosso velho amigo área do gráfico. Sim, o trabalho é igual à área do gráfico da força sobre o deslocamento. Vamos fazer um exemplo para ninguém se desesperar? Então, a área A1 é um triângulo, portanto, a fórmula seria base vezes altura, dividido por 2. A base é 10, a altura também, dividido por 2, 50. Já no A2, a gente também tem um triângulo, mas a base não é 15, não é tão rápido quanto a gente fez no A1. A gente tem que diminuir de 10. Depois, a gente tem que multiplicar pela altura, que eu coloquei 5 ali, mas se vocês prestarem atenção, é menos 5. Tem problema eu não ter botado o menos na hora de calcular a área? Não, porque não existe área negativa, se a gente pensar em ser bem restrito, bem chatinho com as coisas. Mas a gente vai ter que levar em consideração esse sinal. Quando? Na hora de somar o trabalho total. O trabalho seria a soma de todas as áreas, só que a área do A2 está abaixo do eixo D. Portanto, a gente tem que ter essa ideia, seja colocando menos 5 na hora de calcular a área, ou seja, depois, a gente tem que ter essa ideia de que a área A2 é negativa e, portanto, o trabalho é A1 menos A2, que, por fim, dá 35,7. Entenderam? Vocês não têm que se preocupar muito, geralmente as pessoas ficam preocupadas com gráfico. É uma questão muito provável de cair no Enem, o Enem adora gráficos, mas são questões rápidas. As fórmulas que vocês têm que saber de geometria são, no máximo, triângulo, trapézio e retângulo. Dificilmente cai algo diferente disso. Então, sem desespero, é só manter a calma e fazer, porque as contas são bem simples. E, ai Amanda, como é que eu vou lembrar qual é o gráfico, se é força, se é aceleração, se é velocidade? Também não tem porque se desesperar. Se vocês gravaram a fórmula da força constante, vocês conseguem deduzir o gráfico da força variável. Por quê? Vocês lembram que o trabalho era força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre essas duas grandezas? Então, se a gente pegar aqui a base vezes a altura, a base é quem? O deslocamento. E a altura? A força. No final dos contos, é basicamente tudo a mesma coisa. Voltando para a nossa força constante, a gente vai analisar situações particulares que são clássicas de questões teóricas. Muitas pessoas não gostam de questões teóricas de física porque já estão acostumados a fazer fórmula. Mas se você pensar um pouquinho mais, vale muito a pena as questões teóricas, porque elas economizam muito tempo para você gastar nas próximas. Então, você tem que ter isso aqui na ponta da língua. Tem que saber. Não é só gravar, é entender. Vamos lá? Então, no primeiro caso, a gente tem um ângulo igual a zero. Por quê? Porque a força e o deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido, nessas duas questões. Quando o ângulo é igual a zero, o cosseno de zero é igual a 1. Lembram da trigonometria? É extremamente importante que a gente saiba esses valores. Eles o tempo todo vêm e vão na física. Então, se a gente fizer o trabalho igual a força vezes deslocamento vezes 1, evidentemente, o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Já no segundo caso, a gente tem a força e o deslocamento perpendiculares entre si, com esse ângulo reto que vocês devem saber que é representado por esse quadradinho com essa bolinha no meio. Nesse caso, o ângulo é 90 e o cosseno de 90 é igual a zero. Também não se esqueçam, hein, gente? Tomem cuidado para não confundirem o cosseno e seno. Tem que ter isso realmente na ponta da língua. Se o cosseno de 90 é zero, o trabalho é a força vezes deslocamento vezes cosseno, o trabalho é igual a zero. Já na última questão, a gente tem a força e o deslocamento na mesma direção, mas em sentidos opostos. Nesse caso, o ângulo entre eles dois é 180. E para um ângulo de 180, o cosseno é menos 1. Aí que nós teremos o trabalho. Chegamos, finalmente, na questão do trabalho negativo. Vocês conseguem entender agora o que é o trabalho negativo? Vocês conseguem ter alguma pista desses vetores posicionados assim? O deslocamento está para a direita e a força para a esquerda. Ou seja, a força está justamente tentando frear esse movimento. Está tentando atrapalhá-lo. E por isso o trabalho é negativo, porque ela não está acrescentando ao movimento. Ela está retirando. Entenderam? Diante das situações particulares que estudamos, surge o questionamento de se existe uma força que o trabalho dela seja sempre igual a zero. E a primeira coisa que vem à nossa mente é a força normal. Afinal, é justamente o caso em que estudamos o bloquinho na superfície horizontal com o deslocamento horizontal e, portanto, a normal na perpendicular. Mas e no plano inclinado? Será que é assim também? Vamos analisar. No plano inclinado, o deslocamento tem o sentido da superfície. E a normal é perpendicular a essa superfície. Portanto, a normal é perpendicular ao deslocamento. E, evidentemente, agora podemos concluir que sim. O trabalho é igual a zero em ambos os casos. Mas e no elevador? No elevador, o deslocamento é vertical. E a normal também é vertical. Então, supondo que o elevador está subindo, o deslocamento é para cima. A normal permanece para cima na vertical, ambos na vertical. Logo, o ângulo entre esses dois vetores é zero. E o cosseno de zero é um. Então, muito diferentemente de zero, o trabalho da força normal, no caso do elevador, de deslocamentos verticais, é justamente a normal vezes o deslocamento. Pegadinha, hein, gente? A normal não tem trabalho sempre igual a zero, não. Mas será que tem alguma força que tem? Pensa comigo. Para a gente ter uma força que o trabalho dela seja sempre igual a zero, é preciso que essa força esteja sempre na perpendicular do deslocamento. E é aí que surge a força centrípeta. A força centrípeta não é um tipo de força. Ela não é como a normal, peso, força elástica, força de atrito ou qualquer uma dessas que a gente aprendeu. Ela é uma classificação. Na verdade, ela é uma das componentes da força resultante, junto com a componente tangencial. Qualquer uma das forças mencionadas, normal e tudo mais, pode chegar a ser a força centrípeta, dependendo da situação. A força centrípeta, ela tem justamente a característica de estar na direção radial, ou seja, de estar sempre apontando para o centro, sempre nessa direção do raio. Já a tangencial, ela tangencia a circunferência, ou seja, ela toca a circunferência em um só ponto e nesse ponto ela é perpendicular ao raio, ou seja, perpendicular à radial. A força centrípeta é uma força que a gente não costuma usar em tantos exercícios assim. E por isso, muitas vezes a gente esquece que ela existe e esquece mais ainda da fórmula dela. Mas tem questões que ela é justamente o pulo do gato. Se você não souber a fórmula, você não termina a questão. A fórmula não é complicada. A fórmula é a força igual à massa vezes o quadrado da velocidade dividido pelo raio. A gente pode visualizar a força centrípeta e tangencial nesse desenho. A força centrípeta estaria sendo esse verdinho que está sempre apontando para o centro. Já a tangencial, ela está justamente fazendo essa circunferência, tocando em um só ponto. A força centrípeta, ela é responsável por alterar a direção do movimento, enquanto a tangencial é por alterar o módulo, ou seja, por acelerar ou desacelerar. Por isso que a força centrípeta tem sempre trabalho igual a zero. Ela não tem a ver justamente com o movimento. Ela sempre é perpendicular. Uma dúvida comum é como saber para onde está o deslocamento. O deslocamento está sempre na mesma direção e sentido da velocidade. Já a força tangencial, não necessariamente. Ela vai estar na mesma direção, mas ela pode estar em sentido oposto. E assim, ela vai justamente tardar esse movimento, que justamente é o trabalho negativo que a gente estudou antes. Logo, a força tangencial, a componente da resultante que está na direção tangencial, vamos repetir, ela é importante para alterar o módulo, seja para aumentá-lo, trabalho positivo, ou para diminui-lo, trabalho negativo. Enquanto a força centrípeta só tem interesse em mudar a direção. Se você tiver um carrinho que só tem a força tangencial, ele vai continuar naquela direção para todo o centro, naquela reta até o infinito. Se você quiser fazer qualquer curva, existe uma força centrípeta. Entenderam? Para terminar, vamos fazer um exercício teórico por análise, bem em questão de NEM. Vamos lá. A gente tem essa situação em que a gente quer saber o trabalho de cada uma das forças atuantes sobre o bonequinho. E o bonequinho está subindo uma montanha, um morrinho. Nessa situação da imagem, o deslocamento vai ser justamente transgencial a esse pontinho aqui, que é onde ele se localiza. Mas, quando ele estiver nesse pontinho aqui, o deslocamento vai estar assim. Concordam? Ou seja, a direção está em constante movimento, mas o módulo não necessariamente. É muito provável que durante toda a trajetória, o bonequinho permaneça na mesma velocidade, mas a direção dessa velocidade vai estar obrigatoriamente mudando a cada ponto. Consegue entender que está tendo, com certeza, uma força centrípeta? Vamos analisar melhor a situação. Eu desenhei ele do lado para não poluir o primeiro desenho. Desenhei também já a direção radial, que está sempre apontando para o centro, ou seja, está sempre na direção do raio. E a direção tangencial, que está tocando essa circunferência em um só ponto e é perpendicular à radial. Onde está o deslocamento? Bem, a gente já desenhou no primeiro desenho, não é mesmo? Ela está na direção tangencial. A gente já pode agora, então, marcar as forças. A primeira força que a gente costuma marcar é sempre o peso, que é a força que a gente está mais acostumado no dia a dia. Então, vamos lá. O peso, ele está sempre onde? Na direção do centro da Terra. Sim, o peso atua como uma força centrípeta. É por isso que a gente não sai voando. É por isso que a Terra também não é plana. Mas o peso a gente coloca na vertical porque a gente está num sistema micro. A gente está muito próximo da Terra. E por isso que a Terra para a gente é esse chão e o peso está justamente na vertical. Mas se cair no Enem perguntando a direção do peso, não é para responder na vertical. É para responder na direção do centro da Terra, na direção radial da Terra. Combinado? A segunda força que a gente coloca, geralmente, é a normal. Porque ela está muito associada com o peso. Muitas vezes ela é na mesma direção, mas sentido oposto. Então, vamos lá. Onde está a normal? Bem, a normal tem que ser perpendicular à superfície. Que, nesse caso, é representada pela direção tangencial. Ou seja, a normal está na direção radial. A outra força que a gente tem que colocar, não pode se esquecer, e muitas vezes a gente esquece porque não está nas listas das forças que a gente está acostumado, é uma força geral, que é justamente a força que o bonequinho faz para caminhar. Afinal, não é só aleatoriamente pelas forças da vida que existem por aí que o bonequinho anda, não é mesmo? A gente tem que gastar energia para poder andar. Se a gente está gastando energia para andar, é porque a gente tem uma força para frente. A última força que, às vezes, vocês podem esquecer de colocar, é a força de atrito. Sem ela, a gente não anda. É necessário a força de atrito o tempo todo. Mas, se a questão disser que, para ignorar a força de atrito, ou disser que é uma superfície lisa, aí sim você não precisa colocar. Nesse caso, a gente está colocando para poder ficar mais completo. Agora, a gente pode ver que a gente tem três forças que já estão na direção radial ou tangencial, e somente uma força que não está, ela está na direção vertical. Ou seja, a gente deveria ter essa cabeça, essa jogada de esperteza, de entender que a gente deveria trabalhar justamente na direção radial e tangencial. Foi um pouquinho mais fácil, porque eu já coloquei essa direção para vocês, mas na questão não vai vir. Aqui, vocês precisam justamente notar que as forças estão nessas direções. E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai decompor só o peso. Se a gente usasse o sistema vertical e horizontal, a gente teria que decompor a normal, a força geral F e a força de atrito. Não faz sentido, né? É muito mais trabalho. Por isso, a gente decompõe o peso. Decompõe em um peso radial e em um peso tangencial. Agora, a gente consegue finalmente visualizar quem é a nossa força centrípeta e quem é a força tangencial. A força centrípeta, ela é representada justamente pela normal menos o peso na radial. Já a força tangencial, ela é a força de atrito mais o peso tangencial menos a nossa força geral. Mas e o trabalho de cada uma delas? Vamos ver? Então, o trabalho da força normal, como ela está na direção radial, ela é uma força centrípeta, ela faz parte da força centrípeta, a gente sabe que ela é igual a zero. Já a força F, ela está na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Por isso, ela é maior do que zero. A força de atrito, ao contrário da força geral F, ela está no sentido oposto, apesar de estar na mesma direção do deslocamento. Assim, a gente sabe que ela é menor do que zero. Ou seja, ela está tentando frear o movimento. Ela tem, sim, um trabalho negativo. Agora, o peso. Vamos lá. Primeiro, vamos analisar o peso na radial. A gente sabe que faz parte da centrípeta, que está na direção radial. Logo, a gente também sabe que é igual a zero. O peso tangencial, no entanto, assim como a força de atrito, apesar de estar na mesma direção do deslocamento, está em sentido oposto. E por isso, com certeza, é um trabalho negativo. O peso final, portanto, é justamente a soma do peso tangencial, do trabalho do peso tangencial, com o trabalho do peso da radial. Como o peso da radial é igual a zero, só resta o peso na tangencial. Ou seja, finalmente chegamos à conclusão de que o peso é igual ao peso na tangencial. Entenderam tudo? Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos. Tchau. Tchau.